Você sabe quais são os seus objetivos de vida? Ou melhor, você tem um objetivo na sua vida? Não vou falar só de meta, mas aquelas coisas assim que a gente idealiza dentro das nossas vidas e que faz muito sentido. Nada melhor do que parar e começar a analisar se você tem isso, ou se você simplesmente parou de ter um objetivo e tá zumbiteando aí na vida, sabe? Tá andando no mundo como se nada mais fizesse sentido. Quando a gente não tem um objetivo muito claro, quando a gente não sonha mais, quando a gente não está mais presente nas nossas vidas, a gente vira zumbi dentro dessa terra. E nada mais começa a fazer sentido. Então pra que as coisas voltem a fazer sentido nas nossas vidas, a gente precisa de ter objetivos muito claros. Ser mãe, meu objetivo de vida era estudar. Eu sou uma pessoa muito nerd, gente. Então quando eu era nova, meu objetivo de vida era estudar, era sair do Brasil, era viajar, ganhar dinheiro, obviamente, com os meus estudos. Depois que eu virei mãe, eu queria comprar minha casa, eu queria ter meu cantinho, eu queria ter meu apartamento, eu consegui esse objetivo. E dar uma boa educação para os meus filhos, outro objetivo da minha vida, porque meus filhos ainda são pequenos. Então isso tem acontecido, porém é alinhada a duas coisas. Eu consegui dar um bom estudo para eles, mas também continuar estudando, que sempre foi o meu objetivo inicial de quando eu era pirralha, de quando eu era criança. Então eu adoro estudar, esse é um objetivo da minha vida e não apenas esse, mas é importante a gente começar a criar clareza sobre isso. Outro objetivo da minha vida é criar patrimônio. Eu gosto de unir o presente, viver o presente, construindo ações que vão me possibilitar criar patrimônio no futuro. Então um dos meus objetivos de vida, gente, é criar patrimônio. O que é criar patrimônio, Dani? É ter grana no banco rendendo dinheiro que eu não vou precisar de trabalhar, é comprar imóveis. E quem vai se beneficiar com isso, gente? Os meus filhos, claro, porque eu vou morrer, vai ficar aqui. E aí eles vão usufruir de tudo isso e para mim isso é incrível, tá? É poder construir um patrimônio para que os meus filhos possam aí seguir com esse legado. E se os meus filhos não quiserem, aí eu coloco no inventário para dar alguma para alguma instituição de caridade. Caralho, a vida tem que ser mais, gente. E a gente pode pensar na nossa vida até a gente ficar velho com muitos objetivos a realizar. Tenha objetivos na sua vida, tenha sonhos. Isso tem que gerar, gente, essa satisfação de que a vida está indo para algum lugar, está fazendo sentido. Uma pessoa que não tem mais objetivo, que não sonha, ela é uma pessoa infeliz. Você precisa ter objetivos que vão além até mesmo de você. E eu não estou falando de propósito, porque o propósito está muito relacionado ao servir. Estou falando de você mesmo, daquilo que você quer para a sua vida. E que você seja um pouquinho egoísta nesse momento. Mas é importante para que você consiga sair do lugar e a tua vida começar a te empolgar. A empolgar a você fazer ações agora que vai conseguir chegar lá naquele objetivo no futuro. Para você sair da condição de zumbi, andando aí como se tivesse perdido e começar a se achar. Anote os seus objetivos para que você consiga realizar. Anote sempre falando para você anotar. Pega a sua agenda, anota os seus objetivos de vida. Anote o que você quer. Desenhe ali a vida que você gostaria de ter. A vida que na realidade você sonhou quando era criança. A gente tem muito isso. Anote, porque anotar você consegue visualizar. Quando você visualiza, você acaba se forçando a buscar aquilo. Você tem clareza. E outra coisa muito importante. Chama uma pessoa da sua confiança, uma amiga. E conversa com ela sobre isso. Fale com ela para que você consiga se escutar. Isso é muito importante para você começar a ter clareza do que você quer. E aí sim você vai curtir todo o trajeto até chegar na sua história de vida. Porque é isso, gente. Uma pessoa que não tem objetivo não gera histórias para serem contadas. Anote seus objetivos.